Lá vem professora com o retrato do casal Arnolfini. Jean Van Eyck foi o grande mestre da arte flamenga. Podemos apreciar sua notável técnica nesse possível autorretrato à esquerda e também no retrato do casal Arnolfini, pintado em 1434. Esse quadro representa Giovanni Arnolfini e Giovanna Senani. É considerado como um documento, como uma certidão de casamento e nós vamos entender isso na sequência do vídeo. Essa pintura é um óleo sobre madeira, mede mais ou menos 81 por 59 centímetros e foi provavelmente uma encomenda do Giovanni Arnolfini, que era um rico mercador italiano estabelecido em Bruges, na Bélgica. O casal contraiu as núpcias na intimidade da sua casa. Esse tipo de união não era comum, ninguém sabe por que eles casaram de uma certa forma meio que escondidos, mas era uma união válida desde que houvessem duas testemunhas presentes. Então, esse quadro é formado por uma rica carga simbólica que expressa justamente a celebração do casamento e reforça a visão de mundo da época em relação a essa instituição. Nós vamos começar pelo espelho, porque ele reflete o casal que está de costas e as duas testemunhas presentes no evento. Uma delas, o próprio pintor, que assinou e escreveu em latim. Jan van Eyck esteve aqui. Em torno do espelho estão miniaturas que representam o Calvário de Jesus. Das 14 estações, foram pintadas 10, cada uma pessoal medindo 1,5 centímetro. Isso foi uma verdadeira proeza técnica do pintor. O rosário de cristal foi um presente para a noiva e ele simboliza a pureza ou a virgindade. Em relação ao candelabro, existem diferentes leituras. Alguns consideram a vela acesa como a representação da presença de Deus no quarto, no momento do casamento. No entanto, o pintor escolhe colocar essa vela acima da cabeça do homem. Isso pode ser entendido como se a luz ou a sabedoria que é representada pela chama fosse um atributo masculino. Também é o homem que toma a mão da mulher como se ele fosse um guia e ele faz um gesto de bênção. Esses gestos servem para reforçar a sua autoridade. O casal está descalço porque pisa no solo sagrado que é o casamento e o cão à sua frente, é meio óbvio, é o símbolo da fidelidade. Um detalhe em relação aos calçados e vejam a sutileza das relações da época e a sutileza do pintor ao representá-las por meio de símbolos. Então, os tamancos dele estão à esquerda, perto da porta de saída, porque o espaço do homem é o espaço exterior. Os tamancos dela se encontram no interior do quarto, perto da cama, porque o espaço feminino é o espaço doméstico. Só não me perguntem como ele conseguia andar com esses tamancos aí à esquerda, porque eu não faço a mínima ideia. As frutas na janela são laranjas. Elas demonstram o poder aquisitivo do noivo, porque as laranjas eram importadas e eram caríssimas. Também elas podem ser entendidas como uma alusão ao comer o fruto proibido. O tapete sob a cama também é um item muito luxuoso, assim como as roupas que eles vestem, que são muito caras, cheias de veludos, de pele de animais e muito elaboradas pra época. Ao fundo, do mesmo lado que está a noiva, aparece um entalhe com a Santa Margarida e um dragão. Essa santa é a protetora dos partos e o seu atributo é o dragão, porque na história dela, conta-se que o demônio assumiu essa forma quando visitou a santa na prisão. A vassoura ao lado pode ser uma referência à Santa Marta, que é a protetora do lar. E aí temos uma alusão ao mundo doméstico e às obrigações da mulher. Além de ser uma certidão de casamento, essa pintura representa o acordo contratual entre as famílias dos noivos. Um dos deveres da Giovanna era gerar filhos, e isso estava estabelecido em contrato. Por isso, o véu dela, esse véu branco, vai demonstrar sua pureza. E o vestido é verde por quê? Porque o verde é a cor que simboliza a fertilidade. Esse gesto de levantar o vestido sobre o ventre é uma referência às suas futuras gestações. É também um outro símbolo para a fertilidade. Então, tem muita gente que olha essa imagem e pensa que ela está grávida. Ela não está grávida aí no momento em que foi pintada. Isso é uma alusão às futuras gestações dela, que, como eu disse, estão previstas em contratos. Infelizmente, a Giovanna, ela nunca engravidou e não gerou filhos. Então, ela não cumpriu o contrato. O noivo também tinha uma amante que o levou aos tribunais exigindo uma compensação financeira depois que ela o abandonou. Então, apesar de toda a beleza e delicadeza da noiva, de toda a riqueza do noivo, de toda a opulência e ostentação que vão aparecer nessa imagem, parece que eles não tiveram um casamento muito feliz. E aqui um bônus. Muita gente identifica ou faz uma comparação fisionômica entre o Giovanni Arnolfini e o Vladimir Putin, que é o líder comunista da Rússia. Alguns acreditam até que se trata da mesma pessoa que viajou no tempo e chegou agora aqui na atualidade. Claro que isso é pura especulação. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Cliquem no sininho para receberem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.